Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mininadora, jangka benenadora Mininadora, idora-dora-dora Sima-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Sima Massima Iluminadora 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 Sima Massima E que adora 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 E... E que adora 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 E... 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 E aí In my mind 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 In my mind